Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer mais um vlog aqui, certo? Eu tenho conversado com várias pessoas que estão do outro lado da ponte, são pessoas também que estão muito preocupadas, algumas dessas pessoas estão muito preocupadas com a situação que a gente vai enfrentar dentro das quebradas e tal, então a gente está fazendo aí uma força meio tarefa assim, para poder ver o que de informação nós podemos passar. A grande discussão hoje é que tipo de informação seria mais útil para quem está dentro das comunidades poder ver. E dia 22 do 3 agora, certo? Acabou de sair aí um caso confirmado de Covid-19 na cidade de Deus, que acende o alerta sobre a chegada da doença aí às favelas, né? Então é um boletim divulgado no sábado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio, com os dados atualizados às 18 horas, certo? Mostra que esse, né, o corona aí, chegou até a comunidade da Cidade de Deus, na Zona Oeste da capital lá, certo? A informação de que há um caso no local acende o alerta do município diante do avanço em direção às favelas, onde as condições de moradia, saúde e saneamento são completamente desfavoráveis ao combate da doença. Além da Cidade de Deus, a Zona Oeste do Rio registrou novos casos em Cosmos, na Zona Norte, houve confirmações em Madureira, Quintino, e no centro houve uma infecção constatada no Rio Cumprido. O total de casos do município chegou a 103. Então, é uma notícia que saiu aqui no Extra, né? O jornal Extra, da Globo.com, certo? O portal que me mandaram o link. Agradeço aí por ter mandado o link, certo? E os parceiros que estão com a gente nessas conexões, a gente está tentando mostrar, passar a informação junto, né? Criamos um grupo aí com vários comunicadores e estamos tentando passar as informações junto, as informações de forma mais tranquila para as pessoas poderem ter acesso a essa informação. Então, o que acontece? Por que essa quarentena é importante? Por que ficar em casa é importante? Por mais que você esteja dentro da comunidade, por mais que a casa é pequena, o barraco seu é pequenininho, o seu lar é pequeno. Mas por que é importante você se resguardar? Principalmente porque tem um pico da doença, que ela vai alcançar um pico. Muitos especialistas dizem que o pico vai ser semana que vem em diante, né? E que aí, se você não se resguardar agora, em abril, isso começa a se espalhar geral. Então, em abril é o ápice mesmo da coisa. Então, se você ficar protegido, você fala, pô, mas se eu ficar protegido não acontece nada. É igual o seguro, meu amigo, tá ligado? É igual o seguro de saúde. É melhor você ter e não precisar do que você viver num médico doente, certo? Se você não tem, se você ficar doente, você tá fudido. Então, se você ter e você não precisar, é melhor. É a mesma coisa que nem seguro de carro, se você não bater o carro não é melhor. A mesma coisa é isso. Se você se precaver agora, tentar reduzir as suas saídas, né? O certo é não sair. Mas eu sei que é muito difícil, tem muita gente que vai ter que tampar. Mano, tem relatos de pessoas que me ligaram falando que o irmão tá indo de bicicleta, velho. Trampar, tá ligado? Tá dando 20 quilômetros de bicicleta pra trampar. Se o vírus pega até no ar, o cara tá altamente correndo risco de levar pra casa dele esse vírus e contaminar o idoso ali, o pai dele, o vô, o filho, né? Então, tem muita gente fazendo dobradinha, né? Fazendo aquela famosa se viration, né? Então, vamos se virar. Não, eu vou lá rapidinho, volto, vou na padaria rápido e volto. Esses dias eu passei aqui no açougue, tá lotado o açougue, lotado, né? Não sei se vocês também receberam um vídeo de um rapaz que ele se desespera, ele tá num supermercado, no hipermercado, ele se desespera e fala, gente, vocês tão loucos, olha o tanto de gente aqui, olha o que vocês tão comprando, tão comprando coisa a mais, coisa que não precisa. Então, tem muita gente, muita gente mesmo, fazendo besteira. Rapa, vamos se conscientizar, né? Eu achei da hora, ontem eu gravei um vídeo falando, durante a minha caminhada, eu falei nesse vídeo que as pessoas tão brigando, as pessoas aí trabalhar, tão falando, não, você tem que ir e tal, eu preciso de você. E aí, eu falei o risco disso, né? E aí, um rapaz colocou embaixo lá nos comentários, ó, eu liguei depois de sair pra patroa da minha mãe e falei que minha mãe não vai, mano. Parabéns, irmão. Parabéns, que é isso aí mesmo. A vida, a falência, a gente retorna. Eu sei que é difícil, dinheiro e tudo, mas a vida a gente não retorna. Então, esse vídeo é essencialmente pra vocês que estão dentro das comunidades, estão dentro das quebradas. Eu sei que tem 5, 6, 7 pessoas dentro do barraco. Caralho, eu vim da mesma origem também, tá ligado? Eu sei muito bem que é foda, você tem dois cômodos ali, você não vai ficar o tempo todo dentro dos dois cômodos, o que você vai fazer? Mas, rapaz, é necessário evitar sair, é necessário evitar aglomeração. Não vá pros bares, não vão jogar bola agora nesse horário. Os parceiros meus foram jogar bola, velho. Isso é loucura, mano. Você vai jogar bola com 11 caras, só ali no time, imagina, mano. Não, mas aqui eu conheço os caras, os caras não estão infectados, não tem como você saber. A doença demora 14, 15 dias pra poder se manifestar, entendeu? Então, é necessário, nesse momento, você ouvir, mano. Tem muita gente falando muita coisa, mas o certo disso tudo é que ficar em casa é muito melhor e é muito mais seguro nesse momento do que você sair, tá ligado? Que é você fazer suas coisas. Acho que tudo pode esperar, porque quando você não estiver saudável, como que você vai fazer as coisas? Depois você pega essa gripe aí, você vai penar. Imagina você no SUS hoje procurando ajuda. Imagina você no SUS daqui a 10 dias, no ápice da coisa, né? Pô, Ferraz, e se não tiver esse ápice? E se não acontecer? Melhor. Mas você duvida que um governo incompetente desse, canalha, um governo suicida desse, né? Porque esse cara é suicida, né? O cara sai no meio de todo mundo ali, pegando na mão das pessoas também, numa época de epidemia, ou ele tá contaminando os outros, ele é um suicida. Mas burro desse jeito aí. Como eu falei, a gente podia estar no conforto de, pelo menos durante uma pandemia, ter um governo consciente, né, mano? Mas não, você vê que os estados já estão tomando atitude aí, né? Pra quem não assistiu o vídeo do Henri Bugalho agora, dá uma visita depois que você sair daqui no vídeo do Henri Bugalho, pra você ver que os estados já estão tomando atitude, o governo Pará já tá tomando atitude, o pessoal já tá tomando atitude por si só, porque viu que a presidência não vai tomar. Viu que a presidência tá de brincadeira, tá aí visitando o programa de televisão pra falar coisas que não ajudam a população em nada, né? A gente sabe como é o atendimento num posto de saúde da quebrada, que por mais que os profissionais ali sejam engajados, a gente sabe que não tem produtos ali pra poder te tratar. Muitas vezes não tem o metiolate, muitas vezes não tem uma agulha pra poder te dar um ponto, você não consegue fazer uma sutura, certo? Imagina numa pandemia dessa, imagina esse vírus pegando nas comunidades e as pessoas não dando a informação correta, que é sim necessário você ficar dentro da sua casa. Ninguém inventou nada, não é um grande... Pra poder a Amazon vender mais, pra não sei quem vender mais, pra mercado vender mais. Tem que parar com esses assuntos também, rapa. Começa a ver bicho em tudo que é lugar, tá ligado? Cuida da sua saúde, cuida da sua família. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito mais complicado, mas nesse momento é necessário, tá bom? Então eu tô aqui me informando com as pessoas, tô ouvindo elas, tô também conversando com elas. Todo mundo quer um feedback do que tá acontecendo, todo mundo quer entender um pouco, mas a realidade é que as pessoas quando saem pra fazer compra, ainda compra errado, mano. A porra da pessoa compra 200 papéis higiênicos, tá ligado? Eu não sei pra que vai acabar o mundo, o cara vai ficar com tanto papéis higiênicos na casa dele, né? Então estão comprando coisas necessárias também pra outras pessoas. É um remédio que saiu aí, que é um remédio específico pra um certo tipo de doença. As pessoas foram lá e compraram todo o remédio, acabou com o estoque de remédio. Tem muita fake news, eu não sei quem é um idiota que perde tempo postando fuga de penitenciária, incêndio de penitenciária. Aí já postaram umas 200 delegacias pegando fogo aí já. Então vamos parar também, vamos ser responsáveis, mano. Não é o momento de você confundir a mente das pessoas e promover uma histeria, né? Você tem que avisar as pessoas. Se é um formador de opinião, uma formadora de opinião, vai lá, avise, influencie dentro da sua família, fala, pai, não sai, vó, não sai. Não é o momento de você correr esse risco, é a sua vida e a vida de outras pessoas também, tá bom? Tem um monte de gente também que fica só buscando a máscara o tempo todo. A máscara vai reduzir o efeito, rapa, de você infeccionar, infectar o outro, não do outro te infectar, entendeu? Então tome cuidado também, não adianta com viagem de usar máscara em tudo que é lugar e sair na rua com máscara e açougue não vai resolver nada. Se você ficar no meio de 50 pessoas no açougue, o que vai resolver você de máscara, entendeu? O que vai resolver? Se o negócio pega também pela pele, se pega pelo ar também. Então você tem que evitar isso aí. Infelizmente é essa a notícia, mano. E aí você tem uma margem de segurança. Você pode ficar 30, 40 dias em casa. Eu sei que é difícil pra muita gente que precisa comer. Vou repetir de novo, não é todo mundo que pode ficar em casa. Não é todo mundo que tem essa segurança de ficar em casa, de ter um dinheiro pra poder fazer a compra no próximo mês. Eu sei que é foda. Mas esse momento é o momento onde você pode remediar os danos futuros, certo? Mas você não pode remediar a sua vida. Se você pegar a doença pra tratar no SUS depois, você tá perdido, velho. Com o tanto de gente que vai dar, esse inchaço que vai dar, não tem médico de boa vontade que vai conseguir te ajudar. Não tem enfermeiro de boa vontade que vai conseguir te ajudar, tá bom? E outra coisa que eu tô conversando também sempre com as pessoas nesse grupo é sobre depois, né? O pós-crise. Como que a gente vai auxiliar? A gente vai aumentar o número de cestas básicas ali na ONG? Vamos trabalhar as famílias de que forma? Já tem gente já se voluntariando pra poder fazer doações pra ajudar essas pessoas depois que não tem, que trabalham por conta como autônomo e tal. Então nós estamos organizando isso dessa parte. Se você tem aí na sua cidade também, se organize dessa parte. Pense nas pessoas que estão na rua, que dependem do trabalho delas na rua, no dia a dia, pra poder dar uma fortificada nessas pessoas. De repente uns kits que você vai, depois dessa crise, ter já preparadinho uns kits aí com arroz, com macarrão, com essas coisas, pra poder dar pras pessoas pelo menos sobreviver depois. Porque depois vai fazer um buraco imenso na vida dessas pessoas. Milionários vão continuar milionários. Ricos vão continuar ricos. um pouquinho menos, daqui a pouco retoma investimento. Já estão até falando da Bolsa, de como vão explorar a Bolsa e tal. E vocês que trabalham de autônomos no dia a dia, vão fazer o quê? Vão depender da força de outros que estão aí desse lado do canal, os outros inscritos também, pra orientar e pra ver o que se pode falar de futuro. Vamos falar de futuro também. O que é que nós podemos fortificar essas pessoas no futuro? Que têm filhos, que têm pais, que têm avós, que de repente vão perder alguém na família, ou que de repente vão passar por esse buraco financeiro e vão precisar de uma força. Enquanto todo mundo tá pensando como que vai ser o levantamento da Bolsa, o levantamento do sei o quê, vamos pensar no próximo, que é o que importa. Como essas pessoas vão comer depois de tudo isso? Se durar um mês, se durar dois meses, se durar três meses. Tá bom, rapa? Vamos criar alternativas aí e vamos pensar nisso. Obrigado pela sua paciência aí. A gente volta em breve. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí